Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e queria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus, não permita tal coisa. Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, E então retribuirá a cada um, de acordo com a sua conduta. Então? Apenas a escolha. Apenas a escolha. Legenda Adriana Zanotto